Quer participar também? Eu, hein? Olha só. Bambam sorta, surta e destrói equipamentos da Band após provocação de Alemão. A fonte é do Gabriel Perline. Um show de horrores foi armado por Kleber Bambam e Diego Alemão durante a gravação do programa do João exibido pela Band na última terça-feira 27. O campeão do BBB, um, não suportou as provocações do vencedor do BBB 7 e causou um enorme barraco nos bastidores do Teatro Itália, invadindo o switcher e destruindo alguns equipamentos, além de subtrair os cartões de memória da sala de operações que registraram todo o que procó. Teve gritos, xingamentos e inúmeras ameaças proferidas no local. As fontes da coluna relataram que tudo caminhava bem durante a gravação e que Kleber Bambam havia sido convidado para falar da recente luta contra o Asselino Popó de Freitas, da qual ele saiu derrotado após um nocaute aplicado em 36 segundos. O clima era ameno e respeitoso, até que a produção resolve apresentar uma surpresa. O vencedor do BBB 1, e aí tudo degringolou de vez, viu? Sem aviso prévio, Diego Alemão entrou no palco e o clima azedou. Os dois trocam farpas pela mídia há anos, com ameaças indiretas em entrevistas, mas dessa vez ficaram cara a cara e o loiro resolveu tirar toda a história limpo com direito a um empurrão na frente do filho de Falso Silva. Que feio, pessoal. Que feio. João, deixa eu só te falar uma coisa. João, se você continuar indo por esse caminho, o teu programa vai por água abaixo. Até porque o teu pai nunca fez isso, tá certo? O teu pai nunca agiu dessa forma. O mínimo que você deveria ter feito era ter avisado o bambam que isso iria acontecer e ser uma história honesta. E não simplesmente você colocar o cara de surpresa dentro do estúdio para tentar fazer esse tipo de coisa, sabe? É muito feio. Não faça isso. Porque isso permeia, mas isso vai muito de frente com o mal-caratismo. E eu sei que isso você não é. Não entre em pilha de produção, porque é o teu nome em jogo. E você agindo dessa forma, você vai ver que daqui a pouquinho as pessoas não querem mais no seu programa. Então, para com isso, João. Para com isso, porque é muito feio. Eu pensei muito bem antes de fazer uma cancela para você. Não acho que merecia, mas também depois eu percebi, envi, envi que a culpa não era sua. Mas para com essa história de ficar pegando as pessoas de surpresa e colocando elas dentro de um estúdio de televisão para elas se degladiarem. Porque o que aconteceu, inclusive, foi no ringue e não num programa de televisão. Então, para com isso, porque ficou muito feio, muito feio. Inclusive, o teu pai, passando por um transplante de rim, está precisando muito de você. Para com isso, João. Para com isso. É feio. Permeia o mal-caratismo. Você não precisa disso, rapaz. Você não precisa. Você está começando na televisão agora. Mesmo que você seja filho, fruto de uma relação do Faustão com a Luciana Cardoso, pouco me importa. Mas agir desse jeito é simplesmente beirar. Mas beirar o mal-caratismo, tá bom? Alemão estava muito irritado. Inicialmente, chegaram a suspeitar que se tratava de uma encenação. Mas ele gritava com Bambam e desafiou a subir no ringue para resolverem suas desavenças. Nossas fontes, que acompanharam a gravação, relataram que palavrões como aquele buraco grande, né? Que é quando a gente fala... Ah, seu buraco grande, né? Que negócio todo mundo tem, né? Buraco grande, né? E frouxo foram proferidos no bate-boca. Bambam até tentou amenizar o clima. Poxa, que sacanagem. O Bambam é gente boa, gente. Eu gosto do Bambam, sabe? Pra que fazer isso com o cara? O clima passou a elogiar o rival na tentativa de diminuir o tom. Mas alemão não arredou. É só uma... E a coisa só piorou. O campeão do BBB1 surtou e saiu do palco aos berros em direção aos bastidores. Ele acessou o switcher, a sala de operações, onde fica o diretor do programa e quebrou equipamentos do local. Claro, o cara surtou. É a culpa do cara? Óbvio que não. A culpa é da produção. Volto a dizer. Que sacanagem, João. Que sacanagem que você proferiu. Você não precisava fazer isso? Isso e colocar o cara simplesmente de surpresa. Pra quê? Pra juntar esse barraco bem feito. Tivesse quebrado o estúdio inteiro, João. Isso não é legal. O teu pai nunca fez isso. Eu não sei em que escola você aprendeu esse tipo de questão. Agora, não entre na pilha de produção. Não entre. Porque o teu programa pode acabar por bobagem, entendeu? Então, para com isso. Para com isso. Não vá nessa toada. Não vá nessa pegada. Porque tudo que você está construindo pode acabar principalmente em segundos. agindo dessa forma. O Bambam ainda tentou reverter a situação. E olha o que aconteceu. Sabe, João? Que coisa feia, João. Que coisa feia. É pra isso que você quer um programa de televisão? Ou há um pouco tempo atrás que você disse que você queria um programa pra ajudar as pessoas? É isso que você quer? É dessa forma que você quer navegar? Ah, João. Faça-me o favor. Que coisa feia. Que coisa feia você agir desse jeito. Sabe? Muito feio. Desonesto. E completamente agindo de mau caratismo em cima justamente com as outras pessoas, tá? Eu não esperava isso de você. E eu espero que isso realmente não aconteça mais. Porque o teu programa já está indo bem. Você não precisa desse tipo de coisa, tá? Eu também quebraria tudo. Você pode ter certeza. Inclusive o próprio apresentador. Nossas fontes relataram também que ele roubou do local os cartões de gravação do programa e levou embora para a sua casa, tá certo. O mais impressionante nisso tudo é que os seguranças que trabalham no Teatro Itália, local em que é gravado o show do João, não fizeram absolutamente nada para reaver o material. Hoje pela manhã, a equipe de Bambam já entrou em contato com a produção do programa do João e prometeu que devolverá os cartões de memória que ele subtraiu da sala de operações. Não se sabe, no entanto, se ele deletou os arquivos e as gravações da confusão, tá? Em contato com a coluna, o advogado Jeffey Gikini, que representa Diego Alemão, confirmou todo o barraco e disse que seu cliente quer a realização da luta para acabar... Olha, já foi para a luta de novo, né? Que coisa, gente! Para acabar com Kleber Bambam no ringue, o campeão do BBB1, no entanto, não respondeu pelo WhatsApp com a seguinte mensagem, não teve nada. A Band também foi procurada, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem. Abre o nosso chat. Abre o nosso chat.